O juiz é meu amigo de infância, o Basbac, bajulador. O juiz está viajando, mas eu posso soltá-lo com uma condição. Qual é, infeliz? Desde que o senhor aceite o acordo que esses senhores estão propondo? Não vou fazer, de jeito nenhum. Pense bem, senhor Leôncio. Se eu desistir do processo contra vós, Missê, na mesma hora estará livre. Basta nos passar a carta de euforria de Isaura. Isaura nunca vai ser livre. Não enquanto eu viver. Nem casá-la mais com o seu Belchior, eu pretendo. Assim que Malvina chegar com a notícia de que minha hipoteca foi paga, eu estou livre. Eu vou fazer o que eu quiser. Mas dá a carta de euforria de Isaura. Jamais! Então você não pode andar? Eu... Tomei um tiro nas costas, Pedrinho. Perdi o movimento das pernas. Mas está vivo. E é isso que importa. No começo eu queria morrer. Pensei que não queria me acostumar. Queria poder voltar ao tempo. Alguns instantes antes daquela hora que eu tomei o tiro. Às vezes dá a mesma vontade de voltar ao tempo. Se eu pudesse, eu voltava no tempo pros meus pais estarem vivos. Ou então antes da Isaura ser presa. E hoje eu passo a vida a ler, rezar, pensar. Houve um tempo que eu pensei que fosse voltar a andar. Porque eu voltei a mexer o dedão do pé. E ainda consegue mexer? Sim. Querem ver? Está mexendo. Estou vendo. São só os dedos. Eu queria poder mexer a perna. É muito estranho. Vosmice não perdeu a sensibilidade nos pés? E nas pernas. Só que eu não posso movê-las. Gabriel, algo me diz que ainda há esperanças no seu caso. E por que a senhora diz isso? Meu pai ficou inválido quando ele quebrou a espinha depois de uma queda de cavalo. Ele perdeu completamente a sensibilidade. E vós me ser, não. É, mas então por que eu não consigo mexer as pernas? É, porque elas estão fracas. A musculatura está atrofiada por falta de uso. Diogo, meu primo, ele disse a mesma coisa. Será possível? Na época que meu pai se acidentou, eu conversei com muitos médicos. Os melhores do Brasil. É preciso exercitar os pés e as pernas. Assim, talvez, volte a ter controle sobre a sua musculatura. A dona perpétua. Assim a senhora renova minhas esperanças. Ah, mas vamos começar a exercitá-lo agora. Nós vamos começar fazendo movimentos circulares. Primeiro no seu pé direito. Eu posso sentir suas mãos, dona perpétua. A senhora tem mãos de anjo. Escuta aqui, ô canalha desgraçado. Tão certo quanto existe céu e terra. Vós me se há de pagar por seus crimes. O inferno te espera, demônio. Quando eu sair daqui, eu vou chicotear a Isaura, sim, mas só um pouco. Porque eu não quero ela com as costas marcadas. Desgraçado! Calma, senhor Álvaro! Calma! E eu vou castigá-la pela infâmia de terem me colocado aqui. Covarde, maldito! E quando a Isaura estiver boa, eu vou amarrá-la na cama. Acorrentá-la no ar. E vou dar vazão ao meu amor, ao meu desejo, à minha luxúria. Vai morrer antes disso, Biltre. Esteja certo disso! Isaura jamais será sua. Isaura já é minha. Sua é que ela não vai ser nunca! Senhor Álvaro, senhor Miguel, está visto que não há acordo com o senhor Leôncio. Então eu espero que vós me se apodreça na cadeia para sempre. Sua alma já está condenada. Trevas, dor e maldição. Vamos acompanhá-lo pelo resto da vida. Que Deus tenha piedade de você, espírito do mal. Bebe do bracelto! Dinheiro? O Coronel Sebastião teve a paixorra de oferecer dinheiro para eu me afastar. Sim. E eu não vejo problema algum. Eu não quero dinheiro. Eu quero o meu riquinho de volta. Ah, mas não seja tonta, Flor de Lice. Dinheiro é o melhor que vós me ser pode desejar nessa situação. Ai, eu não me conformo de perder o meu riquinho para aquela portuguesa. Mas há que se conformar. Eu já vi isso tantas vezes na minha vida. É sempre a mesma história. Um moço rico, bem apanhado, vem, encanta uma de vocês, promete mundos e fundos e depois vai embora. Vai se casar com a moça de família. Ai, eu queria me casar com o meu riquinho. Queria que ele me desse uma casa, joias, escravos. Eu queria-se rica, poderosa. Vós me ser uma sonhadora, Flor de Lice. Faz-me lembrar a mim mesma quando eu era mais jovem. Não, eu não tenho a mesma sorte. Eu não sou tão bonita quanto a senhora. Faz-me ser uma linda moça. Outros homens vão se apaixonar por seus encantos, Flor de Lice. É uma casa o que vós me ser quer. Então peço uma casa ao coronel. Aceitei o convite para este passeio só para atender ao senhor seu pai. Não me maltrate mais, Aurora. Então não bastam todas as minhas juros de que nada tenho com a Flor de Lice? Não gosto nada da ideia de disputar o amor de um rapaz com uma rameira. Não há disputa possível nesse caso. A disputa se encerrou antes mesmo de começar. Eu sou seu prêmio. Vós-me ser a vencedora e me tenha seus pés. Ai, não sei. Não sei. Não sabe porquê. Porque eu preciso do encanto. E o encanto rompeu-se. Compreende? Nos seus olhos belos, tanto amor se atreve Que a brasa entre a neve, quantos ousam vê-los. Não solto os cabelos, Aurora mais bela. Perco-me por ela. Ai, fico toda arrepiada quando posso me ser bem com essas redondilhas de camões. André. Você tem que ser forte. Ou você tem que resistir. Adeus, Rosa. E eu tô morrendo. Você... Se cuida, meu. Eu te amo, Rosa. E Zora... É só uma irmã. O meu amor de verdade... É seu. Você só vem dizer isso agora, desgramado. Na hora que tá morrendo, infeliz. Morre não, André. Ô, meu neguinho. Olha, eu tô mandando você. Não morre não, André. Tá tudo ficando escuro, Rosa. Tô vendo uma luz. É minha mãe. A minha mãe vem me buscar. Adeus, Rosa. Você... Fica com Deus. Morreu, meu Deus. Não, 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 morreu. Não. Morreu e a culpa é sua, desgraçada. Mas você vai morrer também. Você vai morrer, seu infeliz. Rosa, pelo amor de Deus. Jame o Raimundo, ajude o André. Não me queira mal. Não vê que estou sofrendo. Você vai morrer, sua desgraçada. Você merece sofrer muito mais. Sabe por quê? Porque eu nunca fui feliz nessa vida por sua causa infeliz. Mas o Raimundo, ajude, pelo amor de Deus. Socorro. Não adianta pedir socorro, não, Isaura. Eu vou te matar. Rosa, perdão. Perdão por eu ter sido protegida pela minha madrinha enquanto voz me sofreu na sensação. Eu nunca vou te perdoar. Sabe por quê? Porque eu te odeio, Isaura. Não vê que estou sofrendo. O quanto já sofri... E merece sofrer ainda mais infeliz. Você acha que nunca ia chegar a sua hora de sofrer, não? E o que eu já sofri nessa vida? Por sua causa, eu nunca fui feliz com o André. Sabe por quê? Porque você meteu na cabeça dele que ele gostava de vós me ser. Eu não tenho culpa! Agora o André morreu. O meu homem morreu. Não. Ele não morreu. Eu sinto, ele não morreu. Você tem o seu Álvaro lá, que te ama, que te quer bem. Senhorzinho dono de fazenda, não é, Isaura? Agora eu é que merecia um senhorzinho dono de fazenda. Eu é que sofria de um coronel. Não você, seu infeliz. Mas eu vou quebrar a tua cara com essa pedra aqui. Não, Rosa. Eu vou bater na tua cara com ela até você morrer, seu infeliz de desgraçada. Não, Rosa. Eu só faço isso. Deixa essa pedra bater na cara da Isaura. Vai desfigurar a pobre. Me deixa. Me deixa quebrar a cara dessa atrevida. Me deixa que eu prometo que depois eu faço tudo o que você quiser. A proposta é muito tentadora, Rosa, mas eu não posso deixar. Seu Zileon se me mata se eu deixar você fazer uma coisa dessa com a Isaura. Do céu, tirem o André do Pelourinho, ajudem, por favor. Agora não adianta. Agora ele morreu. O André morreu. Ah, o André morreu. André. 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 Não está na condessa, não está, não? Não, ela saiu, seu Belchior. Mas pode nos contar as novidades, que será recompensado do mesmo jeito. Eu tenho notícia danada de boa. Minha filha está bem? Assim, assim. Fraquinha, fraquinha. Coitada. Pesa lá no tronco. O André quase morreu. Tanto que ele apanhou. Mas bateram em Isaura? Não, não, não. Graças a Deus que o senhor Leão se lhe foi preso antes. E a minha florzinha, mais linda, de uma rosa cheia do orvalho da manhã, não lembro. Não, eu vou escotar, tá? Não, não lembro. Mas, pelo amor de Deus, o Belchior, que notícia boa é essa? Pois é. Eu venho vindo da fazenda do coronel. Eu fui lá levar uma cartinha da minha marvina, né? Porque ela vai largar o senhor Leôncio, sabe? Tá com uma réiva que sozinha, viu? Bom, a notícia importante mesmo é o seguinte. O coronel não vai pagar a hipoteca. E o senhor Leôncio, ele tá na miséria. Eu já sabia que a fazenda estava hipotecada, amigo Álvaro. Mas se essa hipoteca venceu e não foi paga, então... O canalho do Leôncio está falido. Sim. Sim, Leôncio vai perder tudo o que tem. Eu estou indo ao banco agora e vou me informar sobre essa hipoteca tintim por tintim. Não é possível, seu Chico. É isso que eu estou lhe dizendo. A Rosa disse que a minha marvina ouviu toda a nossa conversa. Mas é muita falta de sorte. Será que a minha marvina ouviu mesmo que eu quero me livrar dela? Depois que pagar a hipoteca. Olha, pelo que eu entendi, é isso mesmo. A Rosa disse que a minha marvina está com muita raiva e que vai pedir pro pai dela não pagar a hipoteca da fazenda. Não é possível. Se não viu, não viu mesmo. Eu estou perdido, seu Chico. Eu estou falido. Eu estou na miséria. Sem a fazenda, sem dinheiro, sem uma pataca no bolso. Eu estou na miséria. Eu estou na miséria. Eu estou na miséria. Helena, você precisa ser forte, se cuidar, se alimentar. O coronel disse que não está comendo nada. Faz-me, você precisa pensar no filho que está carregando no seu ventre. É só nisso que eu tenho pensado. Eu queria tanto o meu amor do meu lado. Ele há de voltar. Eu sei onde o Diogo está, onde ele está escondido. Ele me disse para onde ir antes de fugir. Ah, excelente. Confie em mim, Helena. Me conte onde está Diogo. Ele está na choça do Aresqui. Na vila do Itapimirim. Aresqui é um índio puri. Foi o mesmo que o salvou quando ele foi ferido. Muito obrigada por confiar em mim, Helena. Agora vamos falar de coisas alegres. Faz-me, você já sabe que vou me casar com o seu Miguel, pai de Zabra? Pois é. Ouvi comentários de meu pai. Então é sério? Faz-me, você se ama? Muito. Muito, Helena. Ele é um homem de alma sensível. Muito bom. Generoso. Apaixonei-me pela convivência. Ao ouvi-lo falar, agir. Pela sua força e determinação de lutar sempre para libertar sua filha. Pois, mas você vai ao meu casamento, não vai? Ah, claro. Eu prometo que sim. Por mais triste que eu possa estar, eu faço questão de ir. Vai ser uma festa íntima, só com amigos queridos e alguns parentes. Nós vamos celebrar nosso casamento. Quando conseguimos libertar Isaura do Pelourinho. Por sorte, Leonce foi preso. Só por isso, Isaura escapou do açoite. Repete, seu Chico. Que a minha Marvina ouviu a nossa conversa. Aquela do plano de acabar com a vida dela. Ai, seu Chico, estou perdido. Está mesmo. A Rosa deu com a língua nos dentes e me contou tudo o que a minha Marvina disse. Olha, o senhor pode perder as esperanças. Ela vai fazer de tudo para o pai dela não pagar a hipoteca da fazenda. Maldita, ordinária, ela, o coronel, o genota, esse sargentinho borra-botas. Eu acabo com a raça desse sargento. Eu acabo com a raça de todo mundo que me colocou aqui dentro, seu Chico. Se o coronel não pagar mesmo a hipoteca, a Marvina vai se ver comigo. Senhorzinho, a Rosa também disse que a minha Marvina não vai estar lá na fazenda quando o senhor sair daqui da cadeia. Deixe aí! Não me importa. Aquela mulher aborrecida que vive a minha amor fina, eu odeio a Marvina. Ela que se dane. Ela que amargue o resto dos dias como uma mulher separada, sozinha, marginalizada pela sociedade. Senhorzinho, mas sem dinheiro, como é que vai ser? Pobre, seu Chico. Se eu ficar pobre, eu me mato. Eu me dou um tiro no meio da testa. Mas pobre, eu não vivo. E se eu morrer, a Isaura vai comigo. Porque se ela não for em vida, ela vai na morte. Ô, borra-botas, protegido da condessa. Trago a ordem de soltura expedida pelo juiz. O senhor está livre. Graças a Deus, agora o senhorzinho vai estar livre para arrumar toda essa bagunça. O que falei, sargentinho? Meta-se com gente da sua laia. Comprou um inimigo muito poderoso. Boa hora! Eu tenho mais assuntos para resolver. Se o coronel não tiver pago a hipoteca pedido de Marvina, Isaura é quem vai sofrer. Ora, francamente, coronel, por quem me toma? Se entra alguém... Eu a amo, Gioconda. Amo muito. Qual... Se me amasse mesmo, eu não teria ficado tanto tempo sem me procurar. Seus filhos voltaram para casa e foi o bastante para me esquecer. Não, nunca, nunca, Gioconda. Sim, é verdade que eu estive muito ocupado com essa tragédia com Helena e Diogo. Meu filho Henrique envolvido com aquela rameira. Tal pai, tal filho. Não, 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 não faça assim. Não, não diga isso, Gioconda. A mulher que amo e que sempre amarei a vós me ser. E também não diga que a esqueci. Tantas cartas eu lhe escrevi e não tive nenhuma resposta. E por que eu ia lhe responder? Depois de tê-lo encontrado bêbado, cheirando a perfume barato? Não, não. Eu me excedi, confesso. Foi realmente uma noite excepcional. No meu cotidiano eu não sou assim. Eu sou um homem pacato, um homem calmo, um homem familiar, Gioconda. Mas o que eu não gosto é de ficar longe da mulher que amo. Aceita casar-se comigo? Casar-me? Qual? Que ideia é mais estapafúrdia, tia? Aceita. Papai. Como vai, dona Gioconda? É, bem, graças a Deus. Papai. Filha. 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 Eu preciso da sua ajuda, meu pai. Eu quero tirar tudo que é meu da casa daquele canalha. Mas vós, Messia, está mesmo decidida? Não será como da outra vez? Não. Dessa vez não tem mais volta, meu pai. Leôncio está pensando em me matar. Quero matá-la? Ameaçou a própria esposa, ora vejam só. Leôncio é mesmo um assassino muito perigoso. plano, meu pai. O plano, meu pai, era me matar logo depois que você tivesse pago a hipoteca. Mas eu não paguei. Ótimo. Ótimo. Leôncio vai perder aquela fazenda com tudo que tem dentro dela. Escravos, móveis, trajes, tudo. Eu não lhe disse, sargento, que eu não ia ficar aqui muito tempo? Eu avisei. Mas o processo ainda não acabou? Não há nada que garanta que o senhor não volte para a cadeia por mais tempo. Cuidado, sargento. O senhor lhe está me ameaçando? O senhor vai parar com certeza naquele arranhãozinho de fronteira se o senhor não mudar de estratégia. O que está querendo dizer, seu Leôncio? Que é melhor se aliar a mim. Isso é verdade, sargento. O senhorzinho é mais forte, é mais poderoso, tem mais amigos, influência na corte. Agora, a Condessa é uma vagabunda que deu sorte de casar com um conde. E o senhor Álvaro, ele não faz parte da nossa província. Eu acho que os senhores ainda não entenderam. Eu estou ao lado da ordem, da lei. O senhor Leôncio vai responder o processo de liberdade. Mas ainda vai ser julgado por tentar matar o senhor Álvaro. Ele não morreu, não. Ele está respirando. Graças a Deus. Com certeza, Rosa. Eu não estou sentindo o pulso dele. Mas eu... Eu estou vendo, ele está respirando. Bem fraquinho, mas está... Oh, meu Deus, Deus seja louvado. Ele está morrendo. Dêem água a ele. É preciso tirá-lo do sol e colocá-lo à sombra. Ele precisa tomar muita água o tempo todo. Eu vou lá pegar. André. Vive. Vive, para você voltar para o quilombo e para nós viver nosso amor. Vive. Eu vou jogar água na cara dele para ele reanimar, é bom. Senhor, se eu sou digno de alguma graça, por favor, não deixe que o André morra. Oh, meu amor. O diabo está vivo mesmo. Vai passar, meu amor. Vai passar. Oh, Catarina. Catarina. Por favor, Catarina, traga folhas de saião. André está com muita dor. O leonço vai voltar e vai me matar, Rosa. E eu vou morrer. Não tem jeito. Eu estou perdido. Foi horrível, meu pai. Horrível. Ouvi o meu próprio marido dizendo que pensava em me matar depois que a hipoteca fosse paga. Sem desgraçado desse leonço, esse homem há de morrer na miséria sem uma pataca no bolso sequer. Ou então vai morrer atrás das grades, meu pai. Leonço é um perigo para todos. Então, não sei. Eu mesmo quase morri por causa dele. Malvina. Ai, meu amor. Ai, que saudade. Vamos para casa, minha mãe. Vamos deixar o coronel à vontade com suas filhas. Eles têm assuntos importantes a tratar. Senhora Condessa Tomásia, eu gostaria de lhe pedir perdão. No dia em que a senhora entrou na igreja, no meu casamento, e gritou bem alto para que todos pudessem ouvir que eu não devia me casar com o senhor Leôncio porque ele é um assassino. A senhora estava certa. Estava coberta de razão. É uma lástima que eu não lhe tenha dado ouvidos. Dona Malvina, creia-me, naquele dia que entrei naquela igreja, foi somente para alertá-la. A senhora e toda a sociedade. Um homem capaz de jogar uma mulher grávida esperando um filho seu do alto de uma escada. O que não será capaz de fazer as outras pessoas. E depois disso, tantos outros crimes. Eu me recusava a ver. A emboscada ao conde. A ladroeira contra o senhor Miguel. Tocaias e ataques sorrateiros. E aquela vez também, em que eu mesmo quase morri envenenado. E pensar que eu podia ter engolido um daqueles bombons. E a próxima vítima seria eu. Não me diga, minha irmã. Ele planejava matá-la? Para ficar livre para a Isaura, depois que papai tivesse pago a hipoteca. Pobre Dona Malvina. Ambas fomos vítimas da sordidez daquele canalha do Leôncio. Cada uma a seu modo. E demorei tanto tempo para perceber. Preferia ficar casada com aquele patife do que ser uma mulher separada do marido. Veja só. Bem, minha filha. Não foi por falta de apoio aqui do seu pai, não é? Durante muito tempo eu vinha aconselhando-a. Vamos, minha mãe. Vamos para casa. E Dona Malvina... Conte comigo. Para tudo o que precisar. Então me perdoa. Não há o que lhe perdoar. Mas você não sabia. Não podia saber. Ele era seu noivo. Seu marido. E eu estava apaixonada, Dona Tomasa. Cega para a realidade. Adeus, Dona Malvina. Adeus, Dona Helena. Querido Coronel Tchampunha. Nós temos que ir. Deixamos Gabriel e os nossos convidados lá em casa. É uma pena, Gilconda. Se não ficam mais um pouco, esperem. Vamos servir um chá. Outra hora, Coronel Tchampunha. Agora é preciso que converse com suas filhas. Bem, fiquem em paz. Eu desejo que tudo corra bem para vós, Misséis. Muito obrigado, senhora Condessa. Dona Gilconda. Pense bem e dê logo uma resposta ao meu pedido. Aproveite para conversar a respeito com suas filhas. Se puder, volte amanhã. Pela hora do almoço, poderemos conversar com mais calma. Está bem. Eu volto. Eu vou responder ao seu pedido. Ótimo. Então, por favor, eu vou acompanhá-las até a carruagem. Minhas queridas filhas, voltarei em seguida. Vamos, por favor. Adeus. Por favor. Pelo visto, eu estou pensando em me separar e papai pensando em se casar de novo. Ele que é feliz. E eu sou a mais infeliz das mulheres, minha irmã. Console-se comigo, minha irmã. Eu matei um homem e meu verdadeiro amor assumiu a culpa e fugiu. O que vai ser das nossas vidas, Helena? Ai, mas que passeio agradável. Cada momento ao seu lado é para mim encantador. Seus olhos são como estrelas de luz no céu azul brilhante. Sua voz é doce como a canção de um anjo. O primo Henrique agora não está a declamar de Camões, ou está? Não. Agora estou lhe dizendo o que me vai na alma. Seu perfume tem o aroma das rosas. A sua presença nebria os meus sentidos. Diga-me, Aurora, o que eu posso fazer para agradá-la? Como assim, meu primo Henrique? Ai. Assim deixa-me tímida e encabulada. Eu quero lhe dar prazer a todo momento. Quero ser a razão da sua vida. Quero que me ensine, Aurora, o que eu posso fazer para vê-la feliz. Ora, primo Henrique, vamos falar de poesias e não de amores. Talvez assim o vosso mecei faz nascer de novo o encanto que se rompeu. Mas será possível falar de poesia sem falar de amor? Diga-me mais um soneto, seca, Mões. Erros meus, má fortuna, amor ardente, e minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna sobejaram que para mim bastava amor somente. Ai, muito bem. E como continua? Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Pobrecinho, já sofreu muito por amor. Eu errei todo o discurso dos meus anos. Dei causa que a fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças de amor não vim senão breves enganos. Quem tanto pudesse que fartasse este meu duro gênio de vinganças. Posso dizer, não devia. Eu devia, sim. E devo ainda. Sempre. Por toda a minha vida. E que saiba da eternidade. Muito bem. Vou voltar a fazer o conde. Maninho, querido, assim que puder traga o Álvaro pra me ver, por favor. Farei isso. Apesar de saber que não vai lhe adiantar de nada, Branca. Mas você precisa se conformar com a ideia de arrumar outro partido o quanto antes. Ora me deixe, Geraldo. Adeus, Branca. Adeus, traidor. Sua benção, minha mãe. Vai com Deus, meu filho. Fique com Deus. Juízo, Branca. Vá, vá, vá. Agora quero saber exatamente tudo o que aconteceu entre vós, Messias e o senhor Leôncio. Nada. Não aconteceu nada, mamãe. É mentira. Não minta pra mim, Branca. Eu preciso saber o que foi que aquele desgraçado do Leôncio fez com vós, Messias. Não esconda nada, Branca. Eu sou sua mãe. Eu preciso saber. Se vós, Messias não confia em mim, quem há de confiar? Naquela noite que o Geraldo mencionou, eu não eu não esperava, mamãe, mas o senhor Leôncio, ele ele me beijou. Branca. Um homem casado. Vós, Messias você não podia ter deixado isso acontecer. Mas foram só beijos? Ou aconteceu mais alguma coisa? Fale a verdade, Branca. Aconteceu mais. Branca, Branca, que desgraça, meu Deus do céu. Antes que eu antes que eu pudesse reagir, mamãe, ele ele me trancou em uma alcova e sufocou-me com seus beijos. Eu eu tive medo do escândalo, mamãe. Eu não sabia o que fazer. O escândalo teria sido muito melhor do que ter permitido. O senhor Leôncio o senhor Leôncio me forçou, mamãe. Eu não falei nada antes por por vergonha. Ainda bem que o seu pai sumiu. Não está mais aqui para ver este vexame. Eu não tive como resistir, mamãe. Tive até medo que ele fizesse algum mal a Geraldo. Branca, minha filha, vós mescêis está grávida de um homem casado. Não sabemos ainda se estão mesmo grávidas, não é? E ninguém pode saber disso. Ouviu bem, mamãe? Ninguém! Sinto-me muito bem disposto depois do tratamento da dona perpétua. Qual? Estamos apenas começando. Melhor as virão em alguns dias. O Gabriel vai cortar a andar com as duas pés. se Deus quiser. E a dona perpétua não desistir do tratamento. E por que eu desistiria? Já que ainda há esperança de que seja apenas uma questão de exercitar a musculatura atrofiada. A minha perpétua agora é médica? Não, Pedrinho, mas eu me aprofundei muito no assunto. Até porque o caso do meu pai era muito pior que o Gabriel. E eu sempre procurei melhorar as possibilidades de movimento do meu pai. E até vi alguns casos de reabilitação. Reabilitação? O que é isso? Reabilitação é como se fala desde o início deste século quando uma pessoa volta ao normal. Que sorte a sua, né, Gabriel? Eu tenho muita sorte. Suco de maracujá. É ótimo para acalmar os nervos. Me dêem licença, minhas filhas. Eu preciso ausentar-me por alguns instantes e voltarei em seguida. Pode-me ser chora, chora, chora. Mas sempre acaba voltando para Leôncio. Não, Helena, não. Dessa vez acabou. Será mesmo, Malvina? Pode-me ser tão apaixonada por ele. Eu acho difícil de acreditar. não há como eu voltar, Helena. Nem que eu quisesse. Espero que não. Mas da outra vez você disse o mesmo e acabou voltando. Mas agora é diferente, minha irmã. Eu posso ser tola, mas não sou suicida. Eu ouvi a conversa do Leôncio com o seu Chico e fiquei aterrorizada. Que voz me ser me conta revoltante. O pérfido planejava matá-la. A própria esposa, mas isso é um absurdo. E eu amei tanto. Eu amei tanto. Ai, que ódio. Sabe o que eu devia ter feito? Eu devia ter aceitado a corte do doutor Geraldo. Corte? Então, quer dizer que o advogado paulista, poeta, de quem vai me ser me falou de passagem, ele estava ali fazer a corte? Mas isso é uma surpresa, minha irmã. Eu não lhe falei nada porque nunca passou pela minha cabeça a ideia de trair o meu marido, mas a verdade é que doutor Geraldo é romântico, encantador, poético. Tudo que eu sonhei que meu marido fosse um dia. Então, quer dizer que doutor Geraldo está mesmo apaixonado por Vaz-me-ser. Sim, eu creio que sim. Creio que ele me ama de verdade. Em Vaz-me-ser, ela nem em pensamento traiu o Leôncio? Não, Helena. Então não me conhece? Eu jamais seria capaz de trair. Eu sempre disse não. Rejeitei os versos do doutor Geraldo, suas juras de amor, seus apelos de apaixonado. tudo por amor e fidelidade àquele miserável que planeja me matar para poder ficar com a escrava. Enxugue seus olhos, Malvinha. Leôncio não merece suas lágrimas. Tempos melhores virão, minha irmã. Quem sabe o destino não está ali reservando a felicidade ao lado do doutor Geraldo. Poeta, abolicionista, mas você teve muita sorte. um pretendente com tantos predicados. Mas eu não estou pensando em trocar de marido, minha irmã. Só estou me separando porque estou com medo do Leôncio. Mas, Vas Mice, você não precisa ficar sozinha pelo resto da vida depois de separar de Leôncio. Eu sei. Mas agora não é hora. Tudo o que eu quero é tirar tudo que é meu daquela casa, trazer minha bagagem para cá e ficar com a minha família. Enfim, achei que não voltavam mais. Tantas novidades, Gabriel, que estou até atordoada. E como vai, Dona Perpétua, Pedrinho? Sinto-me excelente, sua fazenda é um deslumbre. É até mais bonita do que a indunha ou a árvore da anha, Perpétua. Não, uma fazenda da Dona Perpétua não deixa a desejar nada da nossa. Ah, vontade sua, Condessa. Ah, eu vejo que já estão bem servidos. Eu mandei servir o chá, já passava a hora da merenda. E fez muito bem. Ah, eu sinto-me ótima. Foi um dia encantador. Vejo nitidamente que a visita ao coronel meu pai deixou muito feliz, minha mãe. Está que não consegue esconder alegria atrás desse leque. Malvado. Mas desta vez, vos me acertou. Esta é a primeira boa notícia. bem, o coronel me pediu em casamento. Viva! Isso é muito revigorante para qualquer mulher. Em qualquer idade. É isso, o amor não tem idade. As pessoas amam e é isso que importa. Concordo. O amor pode aparecer em qualquer idade e não faz distinção. qualquer pessoa viva neste planeta pode ser acometida de amor e independe da idade. Mesmo que seja uma amizade amorosa, um encantamento, existem tantas formas de amor. Eu... eu concordo com a dona perpétua. E a outra novidade? Leôncio Almeida, o crápula, está falido. Breve estará na sarjeta. O coronel não pagou a hipoteca da fazenda. Ele vai perder tudo o que tem. Imaginem que ele planejava matar a dona Malvina assim que se livrasse das dívidas. Mas é mesmo um sujeitinho sem resquício de bondade? Ele é cruel, mal, vil. Mas seus dias de glória terminaram. Só falta apenas o golpe final para eu me sentir totalmente vingada. Minha casa. Casa do homem que eu amo que eu amava e agora tudo acabou. Os meus sonhos. Essa casa virou um castelo de terror. Hoje não, não chora não. Minha Malvina, não chora. Só fica em pé feia. Não paga a pena, viu? Não, enxuga as lágrimas. Abre um sorriso bonito na cara, viu? Porque ele não paga a pena chorar por um percinhozinho Leôncio. É um capeta em forma de gente. Acabou que era fé o seu Belchior. Meu casamento com o Leôncio só me fez infeliz. eu preciso da sua ajuda para tirar tudo que é meu dessa casa. O senhor me ajuda. Ajuda? A senhora me dá umas moedinhas? Claro. Então eu ajudo bem depressa para ganhar umas moedinhas logo, né? Eu adoro moedinhas. me acompanho aqui. Ai, meu Deus. É o fim de todos os sonhos da minha vida. Ah, que maçada. Então é preciso todo esse drama agora? Talvez fosse melhor mas me sei só voltar para Águas Lindas depois que o bebê nascer. Isso se eu estiver mesmo grávida, não é, mamãe? Porque não há como ter certeza, se não esperar pacientemente. Mas as suas regras atrasaram, não atrasaram? Ela deviam ter vindo, mamãe. Ai, mamãe, me ajuda. Eu quero e vou me casar com o Álvaro, mas e se eu estiver mesmo grávida do senhor Leôncio? Tola, imprudente, louca, louca. Que voz me se fez, branca? Criada com todo carinho, mimo, dedicação e agora torna-se uma qualquer. Qualquer não, eu não sou uma qualquer, mamãe. Ah, não? E o que a senhorita é? Vulgar, vulgar, porque só as mulheres vulgares se deitam com qualquer um. Não sou vulgar, não sou qualquer e exijo respeito. Ah, agora quer ser respeitada? Ficou louca? Quem ode respeitar uma mulher grávida de um homem casado? Mas solteira não hei de ficar. Não mesmo, mamãe. Eu tenho um plano, mamãe. Eu tenho um plano pra fazer o senhor Alvaro se casar comigo. Eu já não consigo mais viver dentro de mim e viver assim é quase um rei. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu sou meu do seu amor. curto dos meus anos dei causa que a fortuna castigasse as minhas mal-fundadas esperanças de amor não visse não breves enganos. Quem tanto pudesse que fartasse este meu duro gênio de vinganças. você não devia. Eu devia sim. E devo ainda. Sempre. Por toda a minha vida. E que sabe pela eternidade. Muito bem. Vou voltar a fazer o conde. Maninho, querido. Assim que puder traga o Alvaro pra me ver, por favor. Farei isso. apesar de saber que não vai lhe adiantar de nada, Branca. Mas você precisa se conformar com a ideia de arrumar outro partido o quanto antes. Ora me deixe, Geraldo. Adeus, Branca. Adeus, traidor. Sua benção, minha mãe. Vai com Deus, meu filho. Fique com Deus. Juízo, Branca. Vá, vá, vá. Agora quero saber exatamente tudo o que aconteceu entre vós, Messei e o senhor Leôncio. Nada. Não aconteceu nada, mamãe. É mentira. Não minta pra mim, Branca. Eu preciso saber o que foi que aquele desgraçado do Leôncio fez com vós, Messei. Não me esconda nada, Branca. Eu sou sua mãe. Eu preciso saber. Se vós, Messei não confia em mim, quem há de confiar? Naquela noite que o Geraldo o Geraldo mencionou, eu não eu não esperava, mamãe, mas o senhor Leôncio, ele ele me beijou. Branca. um homem casado faz Messei não podia ter deixado isso acontecer. Mas foram só beijos ou aconteceu mais alguma coisa? Fale a verdade, Branca. Aconteceu mais. Branca, Branca, que desgraça, meu Deus do céu. Antes que eu antes que eu pudesse reagir, mamãe, ele ele me trancou em uma alcova e sufocou-me com seus beijos. Eu tive medo do escândalo, mamãe. Eu não sabia o que fazer. O escândalo teria sido muito melhor do que ter permitido. O senhor Leôncio o senhor Leôncio me forçou, mamãe. Eu não falei nada antes por vergonha. Ainda bem que seu pai sumiu. Não está mais aqui para ver este vexame. Eu não tive como resistir, mamãe. Tive até medo que ele fizesse algum mal a Geraldo. Branca, minha filha, vós mesmo se está grávida de um homem casado. Não sabemos ainda se estão mesmo grávidas, não é? E ninguém pode saber disso. Ouviu bem, mamãe? Ninguém! Sinto-me muito bem disposto depois do tratamento da dona perpétua. Qual? Estamos apenas começando. Melhor as virão em alguns dias. O Gabriel vai cortar e andar com as duas pedras. Se Deus quiser. E a dona perpétua não desistir do tratamento. E por que eu desistiria? Já que ainda há esperança de que seja apenas uma questão de exercitar a musculatura atrofiada. A minha perpétua agora é médica? Não, Pedrinho, mas eu me aprofundei muito no assunto. Até porque o caso do meu pai era muito pior que Gabriel. E eu sempre procurei melhorar as possibilidades de movimento do meu pai. e até vi alguns casos de reabilitação. Reabilitação? O que é isso? Reabilitação é como se fala desde o início deste século quando uma pessoa volta ao normal. Que sorte a sua, né, Gabriel? Eu tenho muita sorte. Suco de maracujá. É ótimo para acalmar os nervos. Me deem licença, minhas filhas. Eu preciso ausentar-me por alguns instantes e voltarei em seguida. pode-me ser chora, chora, chora. Mas sempre acaba voltando para Leôncio. Não, Helena, não. Dessa vez acabou. Será mesmo, Malvina? Pode-me ser tão apaixonada por ele. Eu acho difícil de acreditar. não há como eu voltar, Helena. Nem que eu quisesse. Espero que não. Mas da outra vez você disse o mesmo e acabou voltando. Mas agora é diferente, minha irmã. Eu posso ser tola, mas não sou suicida. Eu ouvi a conversa do Leôncio com o seu Chico e eu fiquei aterrorizada. Que voz me ser me conta revoltante. o Pérfito planejava matá-la. A própria esposa, mas isso é um absurdo. E eu amei tanto. Eu amei tanto. Ai, que ódio. Sabe o que eu devia ter feito? Eu devia ter aceitado a corte do doutor Geraldo. Corte? Então quer dizer que o advogado paulista, poeta, de quem mais de me ser me falou de passagem, ele estava ali fazer a corte? Mas isso é uma surpresa, minha irmã. Eu não lhe falei nada porque nunca passou pela minha cabeça a ideia de trair o meu marido, mas a verdade é que o doutor Geraldo é romântico, encantador, poético. e tudo que eu sonhei que meu marido fosse um dia. Então quer dizer que o doutor Geraldo está mesmo apaixonado por Vas Mice? Sim. Eu creio que sim. Creio que ele me ama de verdade. Em Vas Mice, ela nem em pensamento traiu o Leôncio? Não, Helena. Então não me conhece? Eu jamais seria capaz de trair. Eu sempre disse não. Rejeitei os versos do doutor Geraldo, suas juras de amor, seus apelos de apaixonado. Tudo por amor e fidelidade àquele miserável que planeja me matar para poder ficar com a escrava. Enxugue seus olhos, Malvinha. Leôncio não merece suas lágrimas. Tempos melhores virão, minha irmã. Quem sabe o destino não está ali reservando a felicidade ao lado do doutor Geraldo. poeta, abolicionista. Vas Mice teve muita sorte. Um pretendente com tantos predicados. Mas eu não estou pensando em trocar de marido, minha irmã. Só estou me separando porque estou com medo do Leôncio. Mas Vas Mice não precisa ficar sozinha pelo resto da vida depois de separar de Leôncio. Eu sei. Mas agora não é hora. tudo o que eu quero é tirar tudo que é meu daquela casa. Trazer minha bagagem para cá e ficar com a minha família. Enfim, achei que não voltavam mais. Tantas novidades, Gabriel, que estão até atordoada. Como vai, dona Perpétua, Pedrinho? Sinto-me excelente. Sua fazenda é um deslumbre. Aquela do plano de acabar com a vida dela. Ai, seu Chico, estou perdido. Está mesmo. A Rosa deu com a língua nos dentes e me contou tudo o que a minha marmita disse. Olha, o senhor pode perder as esperanças. Ela vai fazer de tudo para o pai dela não pagar a hipoteca da fazenda. Maldita. Ordinária. Ela, o coronel, o genota, esse sargentinho borra-botas. Eu acabo com a raça desse sargento. Eu acabo com a raça de todo mundo que me colocou aqui dentro, seu Chico. Se o coronel não pagar mesmo a hipoteca, a Malvina vai se ver comigo. Senhorzinho, a Rosa também disse que a minha marmita não vai estar lá na fazenda quando o senhor sair daqui da cadeia. deixe aí. Não importa. Aquela mulher aborrecida que vive a minha amor fina, eu odio a Malvina. Ela que se dane. Ela que amargue o resto dos dias como uma mulher separada, sozinha, marginalizada pela sociedade. Sozinha, mas sem dinheiro, como é que vai ser? Pobre, seu Chico. Se eu ficar pobre, eu me mato. Eu me dou um tiro no meio da testa. Mas pobre, eu não vivo. E se eu morrer, a Isaura vai comigo. Porque se ela não for em vida, ela vai na morte. Ô, borra-botas, protegido da condessa. Trago a ordem de soltura expedida pelo juiz. O senhor está livre. Graças a Deus, agora o senhorzinho vai estar livre para arrumar toda essa bagunça. Eu lhe falei, sargentinho. Meta-se com gente da sua laia. Comprou um inimigo muito poderoso. Boa hora! Eu tenho mais assuntos para resolver. Se o coronel não tiver pago a hipoteca pedido de Malvina, Isaura é quem vai sofrer. Ora, francamente, coronel, por quem me toma se entra alguém. Eu a amo, Gioconda. Amo muito. Qual? Se me amasse mesmo, eu não teria ficado tanto tempo sem me procurar. Seus filhos voltaram para casa e foi o bastante para me esquecer. não, nunca, 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 Gioconda. Sim, é verdade que eu estive muito ocupado com essa tragédia com Helena e Diogo. Meu filho Henrique envolvido com aquela rameira. Tal pai, tal filho. Não, não, não faça o assunto. Não, não diga isso, Gião. A mulher que amo que sempre amarei a vós me ser. E também não diga que a esqueci. Tantas cartas eu lhe escrevi e não tive nenhuma resposta. E por que eu ia lhe responder depois de tê-lo encontrado bêbado e cheirão da perfume barato? Não, não. Eu me excedi, confesso. Foi realmente uma noite excepcional. No meu cotidiano eu não sou assim. Eu sou um homem pacato, um homem calmo, um homem familiar, Gioc. Mas o que eu não gosto é de ficar longe da mulher que amo. Aceita casar-se comigo? Casar-me? Qual? Que ideia mais estapafúrdia, tia? Aceita. Papai. Como vai, dona Jacoba? É, bem, graças a Deus. Papai. Filha. Eu preciso da sua ajuda, meu pai. Eu quero tirar tudo que é meu da casa daquele canalha. Mas vós, me sei, está mesmo decidida? Não será como da outra vez? Não. Dessa vez não tem mais volta, meu pai. Leôncio está pensando em me matar. Quero matá-la? ameaçou a própria esposa? Ora, vejam só. Leôncio é mesmo um assassino muito perigoso. Plano, meu pai, era me matar logo depois que Vajuncê tivesse pago a hipoteca. Mas eu não paguei. Ótimo, ótimo. Leôncio vai perder aquela fazenda com tudo que tem dentro dela. Escravos, móveis, trastes, tudo. Eu não lhe disse, sargento, que eu não ia ficar aqui muito tempo? Eu avisei. Mas o processo ainda não acabou? Não há nada que garanta que o senhor não volte para a cadeia por mais tempo. Cuidado, sargento. O senhor está me ameaçando? O senhor vai parar com certeza naquele arranhãozinho de fronteira se o senhor não mudar de estratégia. o que está querendo dizer, seu Leôncio? Que é melhor se aliar a mim. Isso é verdade, sargento. O senhorzinho é mais forte, é mais poderoso, tem mais amigos, influência na corte. Agora, quando essa ela é uma vagabunda que deu sorte de casar com um conde, e o senhor Álvaro, ele não faz parte da nossa província. Eu acho que os senhores ainda não entenderam. Eu estou ao lado da ordem, da lei. O senhor Leôncio vai responder o processo liberdade, mas ainda vai ser julgado por tentar matar o senhor Álvaro. Aperaí. Ele não morreu não. Ele está respirando. Graças a Deus. Com certeza, Rosa. Eu não estou sentindo o pulso dele. mas eu estou vendo, ele está respirando. Bem fraquinho, mas está. Oh, meu Deus, Deus seja louvado. Ele está morrendo. Dê em água a ele. É preciso tirá-lo do sol, colocá-lo à sombra. Ele precisa tomar muita água o tempo todo. Eu vou lá pegar. André, vive. vive. Vive, para você voltar para o quilombo e para nós viver nosso amor. Vive. Eu vou jogar água na cara dele para ele reanimar, é bom. Senhor, se eu sou digna de alguma graça, por favor, não deixe que o André morra. Oh, meu amor. O diabo está vivo mesmo? Vai passar, meu amor. Vai passar. Oh, Catarina. Catarina. Por favor, Catarina, traga folhas de saião. André está com muita dor. O Leôncio vai voltar e vai me matar. Eu vou morrer. Não tem jeito. Eu estou perdido. foi horrível, meu pai. Horrível. Ouvi o meu próprio marido dizendo que pensava em me matar depois que a hipoteca fosse paga. Sem desgraçado desse Leôncio, esse homem vai morrer na miséria sem uma pataca no bolso sequer. Ou então vai morrer atrás das grades, meu pai. Leôncio foi um perigo para todos. Então não sei. Eu mesmo quase morri por causa dele. Malvina. Malvina. Ai, de saudade. Vamos para a casa, minha mãe. Vamos deixar o coronel à vontade com suas filhas. Eles têm assuntos importantes a tratar. senhora condessa Tomásia, eu gostaria de lhe pedir perdão. No dia em que a senhora entrou na igreja, no meu casamento, e gritou bem alto para que todos pudessem ouvir que eu não devia me casar com o senhor Leôncio porque ele é um assassino, a senhora estava certa. Estava coberta de razão. É uma lástima que eu não lhe tenha dado ouvidos. Dona Malvina, creia-me, naquele dia que entrei naquela igreja, foi somente para alertá-la. A senhora e toda a sociedade, um homem capaz de jogar uma mulher grávida esperando um filho seu do alto de uma escada. O que não será capaz de fazer as outras pessoas. E depois disso, tantos outros crimes. Eu me recusava a ver. A emboscada ao conde, a ladroeira contra o senhor Miguel, tocaias e ataques sorrateiros. E aquela vez também, em que eu mesmo quase morri envenenado, e pensar que eu podia ter engolido um daqueles bombons. E a próxima vítima seria eu. Não me diga, minha irmã. Ele planejava matá-la? Para ficar livre para a Isaura depois que papai tivesse pago a hipoteca. Pobre, Dona Malvina. Ambas fomos vítimas da sordidez daquele canalha do Leôncio. Cada um a seu modo. E demorei tanto tempo para perceber. Preferia ficar casada com aquele patife do que ser uma mulher separada do marido. Beijão só. E aí, minha filha, não foi por falta de apoio aqui do seu pai, não é? Durante muito tempo eu vinha aconselhando-a. Vamos, minha mãe. Vamos para casa. E, Dona Malvina, conte comigo para tudo o que precisar. Então, me perdoa. Não há o que lhe perdoar. Mas, minha mãe, você não sabia. Não podia saber. Ele era seu noivo, seu marido. Eu estava apaixonada, Dona Tomasa. Cega para a realidade. Adeus, Dona Malvina. Adeus, Dona Helena. Adeus, querido Coronel Tchampunha. Nós temos que ir. Deixamos Gabriel e os nossos convidados lá em casa. É uma pena, Gilconda. Se não ficam mais um pouco, esperem. Vamos servir um chá. Outra hora, Coronel Tchampunha. Agora é preciso que converse com suas filhas. Bem, fiquem em paz. Eu desejo que tudo corra bem para vós, Misséis. Muito obrigado, senhora Condessa. Dona Gilconda, pense bem e dê logo uma resposta ao meu pedido. Aproveite para conversar a respeito com suas filhas. Se puder, volte amanhã pela hora do almoço. Poderemos conversar com mais calma. Está bem. Eu volto. Eu vou responder ao seu pedido. Eu vou acompanhá-las até a carruagem. Minhas queridas filhas, voltarei em seguida. Vamos, por favor. Adeus. Por favor. Pelo visto, eu estou pensando em me separar e papai pensando em se casar de novo. Ele que é feliz. E eu sou a mais infeliz das mulheres, minha irmã. Consola-se comigo, minha irmã. Eu matei um homem e meu verdadeiro amor assumiu a culpa e fugiu. O que vai ser das nossas vidas, Helena? Ai, mas que passeio agradável. Cada momento ao seu lado é pra mim encantador. Seus olhos são como estrelas de luz no céu azul brilhante. Sua voz é doce como a canção de um anjo. O primo Henrique agora não está a clamar de Camões, não está? Não. Agora estou lhe dizendo o que me vai na alma. Seu perfume tem o aroma das rosas. A sua presença me brilha os meus sentidos. Diga-me, Aurora, o que eu posso fazer pra agradá-la? Como assim, meu primo Henrique? Assim deixa-me tímida e encabulada. Eu quero lhe dar prazer a todo momento. Quero ser a razão da sua vida. Quero que me ensine, Aurora, o que eu posso fazer pra vê-la feliz. Ora, primo Henrique, vamos falar de poesias e não de amores. Talvez assim o vosso meceio faz nascer de novo o encanto que se rompeu. Mas será possível falar de poesia sem falar de amor? Diga-me mais um soneto se camões. Erros meus, uma fortuna, amor ardente e minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna sobejaram que pra mim bastava amor somente. Muito bem. E como continua? Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Pobrecinho, já sofreu muito por amor. Eu errei todo o descuço. O juiz é meu amigo de infância, o Basbach, bajulador. O juiz está viajando, mas eu posso soltá-lo com uma condição. Qual é, infeliz? Desde que o senhor aceite o acordo que esses senhores estão propondo? Não vou fazer de jeito nenhum. Pense bem, senhor Leôncio, se eu desistir do processo contra vós, missê, na mesma hora estará livre. Basta nos passar a carta de alforria de Isaura. Isaura nunca vai ser livre. Não? Enquanto eu viver, nem casá-la mais com o senhor Belchior, eu pretendo. Assim que Malvina chegar com a notícia de que minha hipoteca foi paga, eu estou livre. Eu vou fazer o que eu quiser, mas dá a carta de alforria de Isaura. Jamais! Por que o senhor não pode andar? Eu... tomei um tiro nas costas, Pedrinho. Perdi o movimento das pernas. Mas está vivo e é isso que importa. No começo eu queria morrer. Pensei que não que ia me acostumar. Queria poder voltar ao tempo alguns instantes antes daquela hora que eu tomei o tiro. Às vezes dá a mesma vontade de voltar ao tempo. Se eu pudesse, eu voltava no tempo para os meus pais estar vivos. Ou então antes da Isaura ser presa. E hoje eu passo a vida a ler, rezar, pensar. Houve um tempo que eu pensei que fosse voltar a andar porque eu voltei a mexer o dedão do pé. E ainda consegue mexer? Sim. querem ver? Está mexendo. Estou vendo. São só os dedos. Eu queria poder mexer a perna. É muito estranho. Vosmissé não perdeu a sensibilidade nos pés? E nas pernas. Só que eu não posso movê-las. Gabriel, algo me diz que ainda há esperanças no seu caso. E por que a senhora diz isso? Meu pai ficou inválido quando ele quebrou a espinha depois de uma queda de cavalo. Ele perdeu completamente a sensibilidade e vós-missé não. É, mas então por que eu não consigo mexer as pernas? É, porque elas estão fracas. A musculatura está atrofiada por falta de uso. Diogo, meu primo, ele disse a mesma coisa. Será possível? Na época que meu pai se acidentou, eu conversei com muitos médicos, os melhores do Brasil. É preciso exercitar os pés e as pernas. Assim, talvez, volte a ter controle sobre a sua musculatura. A dona perpétua, assim a senhora renova minhas esperanças. Ah, mas vamos começar a exercitá-lo agora. Vamos começar fazendo movimentos circulares, primeiro no seu pé direito. eu posso sentir as suas mãos dela perpétua. A senhora tem mãos de anjo. Escuta aqui, ô canalha desgraçado. Tão certo quanto existe céu e terra, vós me se há de pagar por seus crimes. O inferno te espera, demônio! Quando eu sair daqui, eu vou chicotear a Isaura, sim, mas só um pouco, porque eu não quero ela com as costas marcadas. Meu desgraçado! Calma, senhor Álvaro! Calma! E eu vou castigá-la pela infâmia de terem me colocado aqui. Covarde, maldito! E quando a Isaura estiver boa, eu vou amarrá-la na cama, acorrentá-la nua, e vou dar vazão ao meu amor, ao meu desejo, à minha luxúria. Vai morrer antes disso, Biltre. Esteja certo disso. Isaura jamais será sua. Isaura já é minha. Sua é que ela não vai ser nunca! Senhor Álvaro, senhor Miguel, está visto que não há acordo com o senhor Leôncio. Então eu espero que vós me se apodreça na cadeia para sempre. Sua alma já está condenada. Trevas, dor e maldição vão acompanhá-lo pelo resto da vida. Que Deus tenha piedade de você, espírito do mal. Leve do bracelto. Dinheiro? O coronel Sebastião teve a pachorra de oferecer dinheiro para eu me afastar. Sim. E eu não vejo problema algum. Eu não quero dinheiro. Eu quero o meu riquinho de volta. Ah, mas não seja tonta, flor de lice. Dinheiro é o melhor que vós me ser pode desejar nessa situação. Ai, eu não me conformo de perder o meu riquinho para aquela portuguesa. Mas há que se conformar. Eu já vi isso tantas vezes na minha vida. É sempre a mesma história. Um moço rico, bem apanhado, vem, encanta uma de vocês, promete mundos e fundos e depois vai embora. vai se casar com a moça de família. Ai, eu queria me casar com o meu riquinho. Queria que ele me desse uma casa, joias, escravos. Eu queria ser rica, poderosa. Faz-me ser uma sonhadora, flor de lice. Faz-me lembrar a mim mesma quando eu era mais jovem. Não, eu não tenho a mesma sorte. Eu não sou tão bonita quanto a senhora. Faz-me ser uma linda moça. Outros homens vão se apaixonar por seus encantos, flor de lice. É uma casa o que vós me ser quer. Então, peço uma casa ao coronel. Aceitei o convite para este passeio só para atender ao senhor, seu pai. Não me maltrate mais, Aurora. Então, não bastam todas as minhas juros de que nada tenho com a flor de lice? Não gosto nada da ideia de disputar o amor de um rapaz com uma rameira. Não há disputa possível nesse caso. A disputa se encerrou antes mesmo de começar. Eu sou seu prêmio. Vós-me ser a vencedora e me tenha seus pés. Ai, não sei, não sei. Não sabe porquê? Porque eu preciso do encanto. E o encanto rompeu-se. Compreende? nos seus olhos belos tanto amor se atreve que a brasa entre a neve quantos ousam vê-los. Não solta os cabelos a aurora mais bela perco-me por ela. Ai, fico toda arrepiada quando posso me ser bem com essas redondilhas de camões. André, você tem que ser forte, você tem que resistir. adeus, Rosa. E eu tô morrendo. Você se cuida, meu? Eu te amo, Rosa. Isaurá é só uma irmã. O meu amor de verdade é seu. Eu só vim dizer isso agora, desgramado. na hora que tá morrendo, infeliz. Morre não, André. Ô, meu neguinho, eu tô mandando você, não morre não, André. Tá tudo ficando escuro, Rosa. Tô vendo uma luz. É minha mãe. A minha mãe vem me buscar. adeus, Rosa. Você fica com Deus. Morreu. Não. Não. Não, não, não morreu. Não. Morreu e a culpa é sua, desgraçada. Mas você vai morrer também. Rosa, você vai morrer, seu infeliz. Rosa, pelo amor de Deus, chame o Raimundo, ajude o André, não me queira mal, não vê que estou sofrendo. Você vai morrer, sua desgraçada. Não. Você merece sofrer muito mais, sabe por quê? Porque eu nunca fui feliz nessa vida por sua causa infeliz. Mas Raimundo, ajude, pelo amor de Deus, socorro. Não adianta pedir socorro não, Isaura. Eu vou te matar. Rosa, perdão. Perdão por eu ter sido protegida pela minha madrinha enquanto faz me ser sofrida, não acessora. Eu nunca vou te perdoar, sabe por quê? Porque eu te odeio, Isaura. Não vê que estou sofrendo quanto já sofri. Ela merece sofrer ainda mais infeliz. Você acha que nunca ia chegar a sua hora de sofrer, não? E o que eu já sofri nessa vida? Por sua causa, eu nunca fui feliz com o André. Sabe por quê? Por que você meteu na cabeça dele que ele gostava era de vós me ser? Eu não tenho culpa! O coronel André morreu. O meu homem morreu. Não, ele não morreu. Eu sinto, ele não morreu. Você tem o seu Álvaro lá que te ama, que te quer bem, senhorzinho dono de fazenda, não é, Isaura? Agora eu é que merecia um senhorzinho dono de fazenda. Eu é que sofria de um coronel, não você, seu infeliz. mas eu vou quebrar a tua cara com essa pedra aqui. Não, Rosa. Eu vou bater na tua cara com ela até você morrer, seu infeliz de desgraçada. Não, Rosa. Eu só faço isso. Essa pedra bater na cara da Isaura vai desfigurar, pobre. Me deixa. Me deixa quebrar a cara dessa atrevida. Me deixa que eu prometo que depois eu faço tudo o que você quiser. A proposta é muito tentadora, Rosa, mas eu não posso deixar. Seu Zileon se me mata se eu deixar você fazer uma coisa dessa com a Isaura. Do céu, tirem o André do Pelourinho, ajudem, por favor. Agora não adianta. Agora ele morreu. O André morreu. O André morreu. O André morreu. A senhora dona Condessa não está, não? Não, ela saiu, seu Belchior. Mas pode nos contar as novidades que será recompensado do mesmo jeito. Eu tenho notícia danada de boa. Minha filha está bem? Assim, assim. Fraquinha, fraquinha. Coitada. fez lá no tronco. O André quase morreu. Tanto que ele apanhou. Mas bateram em Isaura? Não, não, não. Graças a Deus que o senhor Leão se lhe foi preso antes, né? E a minha frouzinha mais linda que uma rosa cheia do orvalho da manhã não levou a chicotada. Mas, pelo amor de Deus, que notícia boa é essa? Pois é. Eu vim vindo da fazenda do coronel. Eu fui lá levar uma cartinha da minha margina porque ela vai largar o senhor Leôncio. Sabe isso? Está com uma réiva que sobe. Bom, a notícia importante mesmo é o seguinte. O coronel não vai pagar a hipoteca. E o senhor Leôncio ele está na miséria. Eu já sabia que a fazenda estava hipotecada, amigo Álvaro. Mas se essa hipoteca venceu e não foi paga, então o canalho do Leôncio está falido. Sim. Sim, Leôncio vai perder tudo o que tem. Eu estou indo ao banco agora e vou me informar sobre essa hipoteca tintim por tintim. Não é possível, seu Chico. É isso que eu estou lhe dizendo. A rosa disse que a minha marmina ouviu toda a nossa conversa. Mas é muita falta de sorte. Será que não ouviu não ouviu mesmo que eu quero me livrar dela depois que pagar a hipoteca? Olha, pelo que eu entendi é isso mesmo. A rosa disse que a minha marmina está com muita raiva e que vai pedir pro pai dela não pagar a hipoteca da fazenda. Não é possível. Se não ouviu não ouviu mesmo eu estou perdido, seu Chico. Eu estou falido. Eu estou na miséria. Sem a fazenda, sem dinheiro, sem uma pataca no bolso. Mãe, 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 Abençoa toda a tristeza, abençoa toda a natureza. Helena, Vosmecer precisa ser forte, se cuidar, se alimentar. O coronel disse que não está comendo nada. Vosmecer precisa pensar no filho que está carregando no seu ventre. É só nisso que eu tenho pensado. Eu queria tanto o meu amor do meu lado. Ele há de voltar. Eu sei onde Diogo está, onde ele está escondido. Ele me disse para onde ir antes de fugir. Excelente. Confie em mim, Helena. Me conte onde está Diogo. Ele está na choça do Aresqui. Na vila do Itapimirim. Aresqui é um índio puri. Foi o mesmo que o salvou quando ele foi ferido. Muito obrigada por confiar em mim, Helena. Agora vamos falar de coisas alegres. Vosmecer já sabe que vou me casar com o seu Miguel, pai de Isaura? Pois é. Ouvi comentários de meu pai. Então é sério? Vosmecer se ama? Muito. Muito, Helena. Ele é um homem de alma sensível. Muito bom. Generoso. Apaixonei-me pela convivência. Ao ouvi-lo falar. Agir. Pela sua força e determinação de lutar sempre para libertar sua filha. Vosmecer vai ao meu casamento, não vai? Claro, eu prometo que sim. Por mais triste que eu possa estar, eu faço questão de ir. Vai ser uma festa íntima, só com amigos queridos e alguns parentes. Nós vamos celebrar nosso casamento quando conseguimos libertar Isaura do Pelourinho. Por sorte, Leoncio foi preso. Só por isso, Isaura escapou do açoite. Repete, seu Chico. Que a minha Marvin não ouviu a nossa conversa.